Então, isso aqui é sal, açúcar, gole de tomate, você vai precisar de uma vasilhinha e vinagre. Então anota aí, açúcar, sal, gole de tomate e vinagre. Vamos fazer com ketchup e gordo. Vamos lá, vamos colocar um gole de tomate aqui. Coloquei um gole de tomate, uma colher de sal e uma colher de sal. Para que o açúcar? O açúcar, para tirar a acidez do molho, tá bom? Só mexer, tudo fácil. E ingredientes principais aqui, ó. E aí, só mexer aqui. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein doido? Tá pronto, eu coloquei, coloquei o sal. Eu coloquei o açúcar e já coloquei o vinagre. Aí você tem que controlar o vinagre a gosto. Se você gostar mais, se você for temperar mais o lanche, né? Você pode pôr com o filma de vinagre. Então, o sal é o conservante, tá? Então, o açúcar, para tirar a acidez do molho e do tomate. Ainda vou fazer aqui, nós vamos pôr aqui, ó. E aí, correto? E aí? 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 Aí daqui, nós só pegar essa vasilha aqui, que eu deixei que tá vazio, ó. Pode ver que tá vazio. É. E aí? Deixa eu que não tem nada, ó. Senão pode ver que tá vazio, né? E aqui, eu vou colocar aqui dentro, ó. Vai ficar nosso ketchup temperada, essa daqui porque eu peguei um molho temperado. Com esses temperinhos. Aí. Tá pronto o nosso ketchup. É só pegar o hot dog e pô, tá pronto. Não sei. Não! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vincidade de vinagre, molho de tomate, açúcar e sal. O açúcar é para tirar a acidez do tomate, tá? O sal é o conservante. E o vinagre é o tempero, né? O tempero de bactérias, por exemplo. Aí você coloca o vinagre, junto com o molho de tomate. O açúcar é para tirar a acidez do tomate, correto? É Dorinho o quê? Como? Como? Isso, 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 isso. Vou fazer, vai ser que legal aqui, uma experiência. E como fazer ketchup? O que você vai precisar? Uma vasilha dessa vazia, observa que tá vazio, tá? Tem truque não. Ketchup, vinagre, você precisa de vinagre. Você precisa de molho de tomate, já vem aqui, vai ficar mais fácil. Vou usar isso aqui, o tradicional de pizza. Açúcar e sal. Legal, bem louco, empolgante.